Um ato de maior desprezo, 2 de agosto do ano 2005. Meu santo filho não foi crucificado pelos menos esclarecidos, e sim pelos próprios sacerdotes daquela época. O ciúme deles era como uma forma diabólica. Não permitiam que um homem chamado Nazareno viesse a querer tomar à sua frente, porque eles eram considerados doutores da lei. Mas, por causa do ciúme, começaram a investigar tudo o que Jesus fazia. No meio da multidão se infiltravam, pensando com eles que meu santo filho não sabia. Ele tem poder para tudo. Podia ver até os seus pensamentos. Podia ter milhões como agora. Jesus vê o tamanho que é a ganância pelo poder. Antes, foi judiado, crucificado e morto na cruz. Mas, agora no fim dos tempos, querem a maior parte dos sacerdotes vê-lo fora do centro da igreja que foi constituída por ele. Este está sendo o maior mal entre todos. Impeachment pode fazer com o presidente, mas com Jesus, isto jamais. Mas, esta regalia que está havendo de tirar do centro da igreja o sacrário é só para se cumprirem as escrituras, que antes da sua vinda, alguém deveria querer tomar o seu lugar. E a reforma que já está em projeto no novo catecismo é estritamente um ato de maior desprezo, muito mais do que da morte na cruz. O que ele fez foi para vencer a morte. Mostrou que podia voltar, ressuscitando depois de três dias. E agora, vivo, já está no meio dos conservadores. Só ainda não se manifestou, porque sua hora ainda não chegou. O momento será tão logo que este decreto for publicado no mundo inteiro. Seus adversários, junto com este que está lá, vão ter que sumir da face da terra. Por aí vai começar a limpeza. Depois, então, serão os ricos famintos e os homens e mulheres perdidos. Esta é a hora para se refletir, principalmente os sacerdotes que quiserem passar para esta vida em que vivemos. Bento diz, Virgem Mãe de Deus, e nossa também. Muitos pensam que não vão se salvar porque se acham culpados em alguma coisa. É preciso estar todo limpo de tudo, Santa Mãe de Deus. A maior parte da população não tem o que comer, nem água para tomar o seu banho, e outros vivem sempre do pouco que recebem. Deus, por sua vez, usará de sua misericórdia com este povo, porque carregou em seu ombro a maior parte dos pecados. Só que esses que se dizem servidores, vem tirando da mente das pessoas que este sacrifício não foi tanto assim, e que ninguém deve se preocupar porque todos irão se salvar. Ai desses que vêm procedendo assim, serão os primeiros a pagar pelo mau ensinamento. Nenhum homem na terra pode vir querer tomar a frente de Jesus. Tudo pode ser, menos querer mudar as santas palavras que ele profetizou. O perdido já está entre vós, e no decorrer dos tempos virá para tomar o meu lugar. O meu imaculado coração de mãe vem pedindo, Não machuquem mais o meu santo filho. Convertam-se o mais rápido possível. Deixem que ele sabe o que está fazendo. Não se julguem. A sentença que irá dar só será ele. Só pensem no melhor para a vossa alma. Maria das Dores O abraço para o meu santo filho. Föro Dores Obrigado.